Me ensina a tocar flauta? Me ensina a tocar flauta? Toco não. Você não já tocou violão? Não, mas violão é outra coisa. A flauta é outra. Não, mas você não é cantor? Eu sou arrepentista, violeiro. Então, me ensina a tocar flauta? O senhor sabe. Sei não. Como é aquela nota mesmo? Como é que é? Não sei não, juro. Aí você falou pra uma pessoa errada. Quem sabe é o menino aqui. Você sabe. Olha o primeiro andar aí. Você sabe. Ele sabe, ele toca violão, ele toca outros instrumentos. Vem aqui, me ensina. Como é que é? Eu ganhei hoje. Eu não sei tocar. Você não já tocou violão? Mas uma coisa é uma coisa e outra é outra. Mas, me ensine, você sabe sim. Eu sei que eu não sei. Sabe. Vem, me ensine. Como é que é? Eu não sei. Se eu soubesse... Eu deixo isso aqui. Violão não tem nada a ver com flauta não. Se eu soubesse ensinar. Me ensine, você sabe sim. É que você não quer ensinar. Se eu soubesse ensinar. Se eu soubesse ensinar. Se eu soubesse ensinar. Me ensina. Me ensina a tocar flauta. Que eu não sei não. Eu acabei ganhando a aula do projeto. Não. Não. Eu estou perguntando para ele. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe tocar. Ele já tem a cara dele. Aqui. Bora. Tô machar um... Aquela... 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 Eu entendo. Aham. Bora, eu ganha aula de presente agora. Oi. Eu ganhei aula de presente hoje. Você ganha? Aham. Vamos, como é que é? Bora, como é que é? Aqui, como é que é? Você sabe sim Eu ganhei hoje de presente Ai, você só ganha Agora eu arrumei mesmo Qual é que é uma coisa dessa? Bora Bora, bora Lichinho Vai lá para Lichinho, rapaz É ele que você só quer comigo Quero com você, você sabe sim E eu sei Sofie de quem? De Cleide De quem? De quem do Sofie, menino? É Fernando Sabe quem é Fernando? Não E quem diabo é esse menino? O seu filho de quem é, menino? Fernando Fernando? Sim Ele sabe também Não Agora tem uma peça Eu sei que o que fez Não é tatuado, eu sei Não é tatuado, eu sei Não é tatuado, eu sei Faz uma peça E você só quer que eu ensinei Hã? 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 Parece que ela dá onda peça Mas você também sabe Eu vou fazer para ele Que ele sabe, ele está pedindo É É Bora Bora, me ensina como é que é Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Nem isso eu não sei mais Eu vou ficar aqui até você me ensinar Quem mandou você para aqui de encomenda? Quem foi? Hã? Quem mandou você para aqui de encomenda? Quem foi? Que o que? Quem mandou você para aqui? Vou ensinar você para aqui, quem foi? Meu pai Teu pai? Sim Quem é teu pai? Fernando O que é que é isso, Fernando? Fernando Bora onde? Taca a flauta Onde? Taca a flauta Tô dizendo que eu vou tomar onde? Para lá Ele mora em Batacai Ele não sabe onde ele mora Ele está se montando para lá Olha lá Como é que toca? Vai Me ensina aí Vai Me ensine Como é que é que toca? Quem sabe Vai ensinar agora Ele está 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 Ele está